Não peita, valeu? BL original, primeiro e único Se quiser tocar dó, se não quiser tocar escudo NPSS lançou mais um, caralho, filha da puta Eu vi passar, o BL, o NPC tá de AK Pinte a longa, dei luneta pra adaptar Me deu um lança, sabe como conquistar E a gente baforou Bafá, 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 baforando Bafá, bafá, e a minha bunda chacoalhando Bafá, 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 baforando Bafá, bafá, e a minha bunda chacoalhando Bafá, bafá, baforando Bafá, bafá, e a minha bunda chacoalhando Bafar, 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 baforando Bafar, bafar, e a minha bunda chacoalhando Me amarrei no bandidão, sabe como impressionar Fazer na onda é muito bom, vou sentar e baforar Me amarrei no bandidão, sabe como impressionar Fazer na onda é muito bom, vou sentar e baforar Bafar, 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 baforando Bafar, bafar, e a minha bunda chacoalhando Bafar, 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 baforando Bafar, bafar, e a minha bunda chacoalhando Bafar, 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 baforando Bafar, bafar, e a minha bunda chacoalhando Bafar, bafar, baforando Bafar, bafar, e a minha bunda chacoalhando Não peita, valeu, velho original, primeiro e único Se quiser toca toque, se não quiser toca chamele NPSS não sou mais homem, caralho, filha da puta E aí, funk dos fluxo, não sou a braba Bafá, 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 baforando Bafá, bafá, e a minha bunda chacoalhando Bafá, 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 baforando Bafá, bafá, e a minha bunda chacoalhando Bafá, 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 baforando Bafá, bafá, e a minha bunda chacoalhando Me amarrei no bandidão, sabe como impressionar Fazer na onda é muito bom, vou sentar e baforar Me amarrei no bandidão, sabe como impressionar Fazer na onda é muito bom, vou sentar e baforar Bafá, 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 baforando bafá, bafá E a minha bunda chacoalhando bafá, bafá, bafá Não pinta, valeu, velho original, primeiro e único Se quiser toca toque, se não quiser toca chacoalho E nem pessoas eu não sou mais homem, caralho, filha da puta E aí funk dos fluxo, eu sou uma brava